Música Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta E eu te deixo toda perda no estilo calipado Toma essa filha da puta Pirocada de mal Toma essa 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 Toma 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 essa Comer Desce sua filha da puta, sobe sua filha da puta E eu te deixo toda preta no chilo, calipa Toma essa filha da puta, pirocada de margem Toma essa filha da puta, pirocada de margem Toma essa filha da puta, pirocada de margem Represa, represa, mulher Não tem segredo, tá comendo na minha pigarela Já que eu meto o tempo Quem tem boca vai arrumar, quem tem peito Tenta dizer eu vou currar Tenta dizer eu vou currar